Esse é um bolo de brigadeiro com morango. Tema do George. Vou decorar. Vai me ajudar? Cadê? Vou decorar o bolinho. É grandão, hein? E tá pesado. Deve estar pesando uns 4 quilos e pouco. Só dei uma pinceladinha assim com a espátula que eu vou fazer trabalho de bico. Tema do George. 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 Tema do George.